Se você é um novo fã de ginástica, talvez você não entenda realmente tudo que você assiste, certo? Nessa nova série, minha intenção é ajudar os novos fãs a entenderem o que estão assistindo. Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos que todo fã precisa conhecer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto